Esse é o Moto G8 Plus, um smartphone lançado no segundo semestre de 2019, ou seja, no mesmo ano do seu antecessor, o Moto G7 Plus, que eu também analisei aqui no canal. É estranho ver a Motorola entrando nesse ciclo frenético de lançamentos, e ela certamente faz isso para acompanhar a avalanche de concorrentes asiáticas como a Xiaomi, que criaram a tendência. Apesar disso, o G8 Plus recebeu novidades interessantes, embora também tenha perdido algo relevante, a estabilização óptica na câmera traseira. A gente fala disso já já. No design, o aparelho está absolutamente em linha com a tendência atual em androids intermediários. Tela com recorte em gota na parte superior e câmera com lentes alinhadas na vertical, ali na traseira, que é colorida e com leves variações de tonalidade. É um aparelho bonito, mas facilmente confundido com os de outras marcas. Isso você decide se acha bom ou ruim. Ele traz aquele Android ao estilo puro, quer dizer, interface limpa, sem aplicações inúteis pré-instaladas, e com as funções da Motorola, como chacoalhar para abrir a câmera. Tudo certo. E a performance em meu uso foi muito boa também. Aliás, preciso dizer que eu testei o Redmi Note 8 da Xiaomi, um concorrente claro e direto, que tem o mesmo processador, e achei o Moto G8 Plus levemente mais fluido no manejo de apps. É um aparelho com performance legal, que eventualmente vai apresentar lentidões, mas em meu uso me deixou bastante confortável. A diferença em relação ao antecessor, o Moto G7 Plus é óbvia, é consistente. Vamos ser sinceros, não. Não é. Mas a gente sabe que o chip é tecnicamente superior sim, por margem relevante até. Então é bom ter essa reserva, principalmente em jogos, já que a evolução do chip gráfico é substancial. Os games pesados que eu testei rodaram numa boa, com leves reduções gráficas nos mais intensos. Tem um aspecto em que esse lance de seguir a tendência asiática valeu a pena, e ele é a bateria. São 4000 mAh, bem acima dos Moto G Plus anteriores, e exatamente a capacidade que a Xiaomi costuma colocar em seus intermediários. Na prática, o G8 Plus me entregou sempre algo acima das 6 horas de tela ligada, com um dia inteiro ou mais de uso total. Não está no nível daqueles aparelhos focados em autonomia, mas é excelente em minha opinião. Agora, em relação às câmeras, elas me deixaram com um sentimento misto. A lente principal, de 48 megapixels, vamos lá, ela faz um modo retrato decente, em conjunto com a lente que serve só para isso, e gera imagens em geral boas. Honestamente, eu não vejo uma evolução em relação ao Moto G7 Plus, viu? O HDR é muito próximo, quer dizer, ela não tem uma compensação 100% quando você tira fotos contra o sol, e à noite o resultado é bom, mas não o suficiente para se ficar admirado, sabe? A Motorola implementou um modo noturno que é bacana, ajuda, embora não seja tão bom quanto o de aparelhos como o próprio Motorola One Zoom, da mesma fabricante. Minha principal decepção nesse quesito câmera é que foi retirada a estabilização ótica de imagem do Moto G8 Plus, que existia no Moto G7 Plus. Os danos são percebidos principalmente em fotos noturnas, alguma mexida que você dá, e além do pente fino aproximando a imagem, é perceptível que as fotos não mantêm a nitidez, pelo menos no fundo da cena, porque não existe aquela boa proteção ótica para compensar o movimento. É algo extremo? Não, mas acho que é relevante o suficiente para ser destacado. Já a lente ao estilo GoPro, por assim dizer, ela traz resultados ok, acho que para fazer uns vlogzinhos durante o dia é adequada, já que a estabilização eletrônica dá uma suavizada nas tremidas e a qualidade de imagem é boa. Só não serve tanto para coisas mais sérias, como contra-luz ou movimentos frenéticos, porque aí a imagem perde, com deformidades na estabilização e definição menor. Em uso casual é bacana, principalmente por dar para filmar na horizontal, segurando o telefone em pé. Em selfies, eu achei até um pouco acima da média, já que consegui uma definição de cores boa nos planos de fundo, e ele não forçou tonalidades artificiais em minha pele. No análise assim, eu preciso deixar claros os chamados pontos negativos, é isso que vai contribuir de verdade com um comprador, em minha opinião. Mas, em linhas gerais, eu gostei da minha experiência com o Moto G8 Plus. É um aparelhinho bonito, embora sem tanta personalidade, e que tem desempenho e bateria agradáveis. A Motorola sempre adequou os seus Moto G a tendências do momento, e nessa versão isso significou dar um toque asiático nesse cara. Um diferencial que temos aqui é a câmera de ação na traseira, que como eu disse, não é para tanta ação assim, embora seja algo bacaninha de se ter. Sei que é chover no molhado falar isso, mas o fator que vai regular o meu sentimento em relação a esse cara é o preço. Ali na casa dos R$ 1.300,00, para mim, está bacana. E se for pensar direito, até próximo do que importadoras cobram por concorrentes orientais. Espero que tenham gostado deste vídeo, não deixem de tocar no gostei, o joinha. Quem ainda não for inscrito, por favor, faça isso, é de graça, e vocês me dão uma força enorme. Só clicar em inscrever-se, depois no sininho ao lado. Siga o meu nas redes sociais, elas estão na tela e também na descrição, e a gente se vê. Um abraço. Tchau.